Oi, gente! Hoje é a primeira vez que eu vou dirigir na neve. Eu cheguei aqui há quatro anos já, mas nunca tive coragem de tirar carteira por causa da neve, dá mó medo de dirigir. Então, resolvi mostrar pra vocês nessa série das diferenças de morar no Canadá e no Brasil. Música Tá vendo como é? É areia, parece areia. É muito diferente a roda... É areia, é tipo areia. Aí você controla na direção. Na direção da motora? Se fosse carro de um carro, dava pra reduzir, em vez de frear. Mas aqui, carro de sem marcha, como é que eu vou fazer? Até agora tá tranquilo, dá uma diferença na roda. Aqui você vai ter que frear. Olha o limpa-neve. Ah, isso é legal de mostrar. Será que dá? Hum, dá. Ih, não foi, o carro não foi. Então, espera. Agora eu espero. Roda-rodo falsa. Que horror, gente! Eu acelerei a roda-rodo em paz. Você acelerou muito rápido. Você tem que ir mais devagarzinho. Eu tenho que esperar, tá completamente vazia. É melhor. Agora pode. Agora vai. Devagarzinho. Caraca, não vai. É areia, Ju. Agora é areia. É que é mais tranquilo, que não tem mais carro. Aí eu vou devagarinho, tenho medo de escorregar. Ó, agora eu já tô mais um pouco segura, já tô conseguindo ir a quarenta por hora. Segurança. E lá, vamos nós. A dois por hora. Você quer tentar ir mais rápido, Ju? Caminho de casa. Olha, uma montanha de neve. Caraca, o carro tá batendo. Ele tá balangando. Esse é do outro lado. Ele tá com certo medo, ó. Do cantinho que tá em casa. Aqui tá nele, na estrada. Muito alto, né? Olha como eles vão rápido. Ó, o cara não tá nem aí. Sai dirigindo. Tá bem ruim, né? Aqui a pista tá super escorregadinha. Aqui tá. Tá. Meu Deus do céu. Não acelera. Gente, até que foi fácil. Eu não consegui passar de quarenta. Mas, pra primeira vez, acho que eu fui bem, né mãe? Acho que foi. Não é assim. Dá um pouco de medo. Dá um pouco de insegurança quando tá muito gelo. Ou quando tem muita neve fazendo montanha. E o carro tem que passar. Mas... Até que dá. Esse aí é um skate. Ó, não tem roda. É um skate pra neve. Mostra, Gabriel. Ó, o Gabriel vai fazer. Lá vai ele. Ele acabou de ganhar, ainda não aprendeu direito. Ainda não aprendeu direito. Ele acabou de ganhar. Ainda não aprendeu direito. Vai. Skate de neve. Uuuu. Aqui é a fazenda da minha mãe. Ó. Aqui tem muita neve. A gente tá em... Cold Lake. Essa é uma grande diferença. Olha a casinha dos cachorros. Parece uma máquina de lavar. Sei lá. Uma máquina de secar. É uma casinha aquecida. Lá dentro é 20 graus. Na porta tem que colocar esse cobertorzinho pra eles entrarem. Abra a porta e vai lá dentro. Lá dentro tem sempre... Tá sempre 20 graus pros cachorros aguentarem a neve. Luna. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ó, segura a porta que eu tenho que ir mais pra longe. Esse vídeo não filme. A porta da casinha aberta. E os cachorrinhos lá dentro. Tudo encolhedinho de frio. Não, mentira. Lá dentro não é frio não. É que eles estavam na neve. Lá dentro é 20 graus. Tá saindo a Kelly, ó. Nossa. Kelly! Eu tava aqui afim dando desquete. E eu tenho que entrar agora que eu tô morrendo de frio. Não sei quantos graus estão. Mas é... Minha cara começou a congelar. Aí a boca começa a ficar congelada o lábio. E a gente começa a falar com a boca pra baixo. Quem lig o pede? Não, não, não! Eu tôciendo a electromagnetés. Vamos lá então. Vamos lá então! Vamos lá, vamos lá. Essa Eins melhora de cartão vai te bater eu ás passados, vou deixar pra serem